Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, é o Messon Bras, a nova beijada. Ele vai ser aí no braço da roda de novo. Vou colocar uma garimura aqui, ó. Ele é na área. Se eu pego se chamar, é amor, os ama, é mais que nós chamar, amor, pra vida inteira, é amor. Vou colocar um tormento bem, rapaziada, pagode mesmo, comenta o bengal. É, aqui, aqui, ó. Pagode, dá um braço da roda de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.